É noz ae, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel Mega metralhadora Mas pode, pode isso aqui? De que túnel que você saiu, Ale? Do túnel do tempo Tem 10 anos que essa música foi... Não, tem 10 anos não Peraí, vem Você vem trabalhar assim? Pode, Zé? Ai, a liberdade de imprensa Pode, pode trabalhar Ela tá de pijama e vem trabalhar assim? Pijama e de tênis ainda, pode? E você acha que tá podendo trabalhar assim? Eu não tô podendo, quer dizer, eu tô podendo Não é tão podendo, você não quer vir trabalhar assim não? Não Eu peço pra te liberarem pra você vir aqui assim Atenção, a mulherada tá daquele jeito A gente, ó, as 500 mulheres me perguntando e falando o casamento do Alope Daqui a pouco a Cristal vai falar Calma, gente, calma, calma Eu gostei, vai virar moda, né, casar agora ao amanhecer, né? Era um entardecer, né? Eu não sei, se tiver dinheiro, vai no Cristo Se não tiver dinheiro, vai aonde? Vai no Morro do Além aqui em Goiânia Morro do Além, gente Gostei dessa Agora, esse famoso aqui, peraí, tá no bafafá aí de novo Ó, pá, a mesada do filho Cortou a mesada do filho Mas a pensão não Não Cortou a mesada do filho Tem motivo, tem um motivo muito sério pra esse famoso Mas era a mesada, a mesadinha ou a mesadona? Eu considero uma mesadona Porque eu nunca vi uma mesada na minha vida Eu não sabia nem o que existia, né? E aí, ele cortou a mesada do filho Tem um motivo pra ele ter cortado essa mesada Me der, babado E ele tá ali, falando que o filho tá gastando demais Mas é, é, o tamanho? Eu não vou te contar o tamanho também Não sou muito curioso Mas é pequeno, adolescente, criança ou adulto já? É um filho dele, que ele tem que pagar a mesada Daqui a pouco você vai descobrir quem é esse famoso E qual o valor da mesada e tudo mais E por que que ele cortou? Agora, por que que ele cortou? Porque o menino tá gastando Vamos dizer assim, no mundo animal tem mesada também ou não? Tem, eu tenho certeza que tem Miga, tudo bem? Oi, gente, tudo sóia? Boa tarde Boa tarde Oi, Goiás Dá beijo Sim, depende, né? Tudo bem? Eu já tomei mesada, cadeirada Cadeirada? Ai, já disse Não, mesada não é jogar uma mesa em alguém, viu, Nini? Depende da família É uma espécie de um valor mensal que o pai, a mãe Se você tivesse sido criado com a minha avó Você ia saber que mesada é jogada de uma mesa Será que ela teve mesada ou não? Será que ela teve mesada? Com essa pele, com esse olhar, com essa cut Eu acho que não Eu acho que teve Eu acho que não Eu acho que Monique Camargo teve mesada, sim Tive, não, quem era? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês dois Obrigada Fiquei ansiosa pra conhecer vocês dois Obrigado Boa tarde, gente Mas você nunca teve mesada, não? Nunca tive mesada Você só trabalha cedo? Comecei a trabalhar cedo 15 anos eu já trabalhava Minha mãe não passou a mão na cabeça, não Não precisa ter medo, viu? Não precisa ter medo da gente, não Eu te protejo aqui Eu não vou mentir que eu tô com medo Porque o negócio aqui é babado, pelo que eu vi Eu juro pra você que eu vou te proteger Se ela fizer alguma pergunta esquisita, eu... Não, mas eu não faço Tem como passar a vez? Não, 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 não Faça uma pergunta pra ela, então Você, Nicole e Balsam, amigas? Nossa Nossa, você já começa assim O ai? Por causa da fazenda, né? O ai? Não, então Eu não tenho nada contra ela Aconteceu umas coisas chatas Parece que ela me bloqueou nas redes sociais Mas assim, eu não entendi Isso não é por causa da fazenda? Por causa do Zauê? Por causa de outras coisas? Como é que é? Não sei Não me pergunta por quê Porque eu não entendi Agora Eu até conversava com ela Eu já tô sabendo que quarta-feira Vocês vão estar juntas No mesmo local E aí? Você vai chegar e cumprimentar ela? Se ela me cumprimentar, com certeza Mas se eu esperar pra ela reagir ou você... Ué, não fui eu que bloqueei ela, né, amiga? Então... Eu penso desse jeito, né? Eu sou sincera Mas você acha que é o fato de bloquear na rede social? Quer dizer que não quer mais papo com a pessoa nem na vida real? Ué, não sei Eu não entendi Porque a gente era amiga até então, né? Não sei É, mas por exemplo, você bloquearia se você não quisesse papo com a pessoa? Ou se eu tivesse algum motivo Ou nem bloquearia Porque eu achei isso podre, ridículo Vai que foi sem querer, gente Pois é, mas vocês ficaram confinadas juntas? Teve alguma coisa lá dentro que a gente não lembra, não viu que pudesse... Ou aqui fora, de repente... Então, ela falou mal de todo mundo, né? Mas eu nem falei nada depois, nem nada... Esses dias, ela me bloqueou Eu era amiga dela, não entendi também Ah, vocês conversaram Acho que eu nem falei isso Tipo, ninguém nem sabia disso Tá sendo imédio Pois é Agora, eu... Sem querer, eu também já bloqueei as pessoas Às vezes você tá ali procurando... Às vezes sem querer Não Não, mas eu encontrei ela no Réveillon Eu encontrei ela no Réveillon E conversaram? Não, a gente não se cumprimentou Não se cumprimentaram? E onde foi esse babado? Mas não me pergunte o motivo Porque eu acho ela maravilhosa Eu não tenho raiva de ninguém Todo mundo fala que a gente até se parece Eu não entendi Onde foi, Monique? Então, Rafa e Eduardo tem uma missão quarta-feira A gente tá perguntando Onde foi esse encontro no ano novo? Foi em Maceió A gente passou em Maceió Pois é Então, quarta-feira Rafa e Eduardo tem a missão De colocar Nicole e Monique Suas amigas Não, mas não tem nada contra ela Achei ela maravilhosa Só não entendi Quem você não Daquela turma que você participou lá Quem você não Na Fazenda Quem você não convidaria Para um chá da tarde? Não, risca da minha lista Gente, vocês estão me colocando Não E olha que eu iria te proteger Não, assim Eu não tenho amizade com ninguém Daquela época lá A não ser com a Flavinha Eu gosto muito dela Flavinha Sim, conversa Quando vejo Mas o que eu tenho amizade mesmo É só a Flavinha Então, tipo, ninguém ali Ó, eu tenho um negócio na Fazenda A gente tem um vídeo Porque você ficou até ali na reta final, né? Eu saí um dia antes da final Pois é A gente tem até um vídeo Do dia que você foi eliminada Lacrou Para poder relembrar Que solta o vídeo da Monique Quando ela foi eliminada da Fazenda Os dois mais votados pelo público de casa Que tiveram a preferência para ficar aqui E que vão se juntar ao Matheus Para disputar essa grande final Que vai acontecer depois da manhã Na quinta-feira ao vivo Vão ser Atenção, hein? Vocês Marcos e Flávia Marcos e Flávia Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Vem cá, Monique Vem cá, Monique Dá um abraço, querida Olha Que jogadora Que grande surpresa, Monique Fala pra mim Fica aqui do meu lado Isso Que grande surpresa Foi o seu desempenho aqui nesse programa, não é? Eu tô triste Eu tô um pouco triste Porque eu saí Mas eu tô muito feliz De ter chegado até aqui Eu nunca imaginei Que eu ia chegar até aqui Os quatro finalistas Eliminaram 12 outros Passou por uma série de coisas Foi guerreira pra caramba Nossa, era diferente Era diferente O que você mudou muito? Não sei, nossa O bochecho assim Nossa, era bem diferente Mas mudou muito? Mudou? Faz um antes e depois aí pra gente Essa foto aqui Mudou Essa é a foto Não, o cara que ela Ela falou O que apareceu no vídeo lá Não, mas eu falo assim Essa foto aí é da época da Fazenda A foto de divulgação Então dessa época Olha pra frente da câmera ali Você fez harmonização aqui? Não, eu não fiz Eu emagreci Você emagreceu? Mudou muito? Mudou Ah Graças a Deus Os dentes Jesus Os dentes Ah, final Tá mais linda Lacradora Ah, eu acho que nada Me der babaca Vamos fazer o seguinte Você gosta de fofoca ou não? Ué, é sempre bom fofoca Quem não gosta? Quem não gosta? Fofoca Alvo de fofoca Muito fofoca Inclusive eu tenho umas perguntas assim Ai meu Deus Parece que tem o Neymar na sua vida? Coisas que a audiência gosta Não tem não 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 Você apareceu com o Neymar? Não Não, teve essa polêmica Não, não foi isso gente Eu nem conheço ele direito Acho que eu falei oi uma vez na vida Juro Foi porque a gente tava no aniversário de um amigo Era do Lucas Que é o vintage Que é o DJ E aí eu tava no mesmo camarote E aí ele tirou uma foto com o Carlinhos Que fazia o pânico E eu saí no fundo Tipo, eu fui pegar a bebida E aí deu um maior bafafá Mas assim, eu não conheço ele Eu só cumprimentei ele Então foi tchau A Monique vai entrar aqui na roda Vai ajudar a gente Pode dar opinião Pode falar bem, mal O que você quiser Você vai ser a nossa assessora aqui hoje Vai ser a comentarista Vamos falar, gente Hoje lacrou a internet Isso aí Quem já sabe Em nossa chefe de reportagem A Keila Eu já sei que ela tá planejando o casamento dela Como é que é o nome do noivo lá da Keila? Ih, deu branco Júnior Júnior Parece o Clark Kent O Júnior Que é o namorado da Keila O Júnior A Keila vai querer casar ao amanhecer No Mor do Além No Mor do Além Não, mas o Júnior tem condições de pagar o Cristo Redentor Tem Porque eu vou te contar Que pra casar no Cristo Redentor Quanto custa? A partir de R$2,700 R$2,700? R$2,700 R$2,700 Não é barato Calma, gente Calma Vamos chegar lá Não, mais barato que uma igreja aqui em Goiânia Escuta, não Casar no Cristo Redentor Lá na capela Que tem capacidade Pra 22 pessoas sentadas E de 10 a 15 pessoas em pé Você pode casar Qualquer dia da semana Depois das 17 horas Aí não paga nada Ela já pesquisou Já deu aquela pesquisada Eu acho que ela tá rolando Eu acho que ela tá querendo Agora, pra casar Lá onde o Alok casou Onde a Michelle Alves casou também Que teve um casamento lá Esse tempo atrás também Aí já é um pouco mais diferente Pode encher a tela aí com as fotos do Alok Que foco maravilhoso Porque o tratamento do Alok Aconteceu hoje Que glamour A partir das 5 da manhã 5 da manhã? É, poucas pessoas Porque eles quiseram pegar O nascer do sol Ao invés de ser o pôr do sol Foi o nascer do sol Lá da área externa do Cristo Redentor Pena que eu não pude ir É, porque assim A 5 da manhã Muita gente não acordou Muita gente não foi Só que não É, somente amigos Bem chegados do Alok Como eu, né? E família Que foram os convidados Pra essa cerimônia Muitíssima Cerimônia que eu achei A decoração maravilhosa Eu achei tudo lindo O vestido da Romana A roupa do Alok Ela é maravilhosa Tudo, não Eu achei isso O que você achou, Monique? De se casar nesse horário Com essa Nossa, eu achei maravilhoso Virar a noite Já casaram Diferente casar Não, lindo E ela, tanto que ela tava linda Você viu o vestido? Linda, linda, linda Tem uns vídeos Tem vídeos aí Vocês viram a frase E partiu Caldas novas, gente Lúcio Olha lá, ó Eles contemplando Nascer de sol Gente, que lúcio Que casal Ou seja, só convidou As pessoas muito Muito, muito, muito íntimas Aí em cima Na parte externa Dá pra colocar até 150 pessoas Na parte externa Você tem que entrar no site Fazer um cadastro Com muita antecedência E isso não quer dizer Que você já tá garantido Pra casar Tanto na área externa Quanto na capela Não Não Calma É porque recebe vários pedidos De casamento Você acordou as duas Mulher principalmente Quem dormiu Você falou certo Eu acho que ela não dormiu Agora, essa área é uma área perigosa Não é pra sumir aquilo ali de madrugada Você que não sai dali? É melhor ficar lá de uma vez Lá embaixo Lá embaixo assim Anda Pra quem sobe Aquela subidinha lá Pô, fala Eu subi de bondinho Eu subi dentro da mata Não, eu subi de vamo É, diz que é meio assim Mas aí é uma vista linda Eu fui de helicóptero Muito bonito mesmo Parabéns aí Você casaria num horário desse pela manhã Ao invés de um atardecer, por exemplo? Eu gosto mais do pôr do sol Acho mais, né? Até pros convidados é melhor Quando é tarde Agora eu te pergunto E a festa? E aí a festa? E a festa? Eu quero saber da festa Eu quero momentos, vídeos Mas ficou só no casamento ou não? Por enquanto, tá Ficou só, não sei As fotos, as imagens E o de dia que tocou na festa Até agora Até o casamento tava em off Muita gente só descobriu o casamento Ontem à noite Deve ter festa, deve estar em off Muita gente só descobriu o casamento Ontem à noite Hoje de manhã Muita gente já ficou assim A festa deve ser hoje à noite, né? Eu fiquei sabendo só hoje Quando eu vim na internet Eu também Ele mandou um zaque Porque na verdade, assim Acho que deve rolar aí À noite, né? Até pras pessoas descansarem Aquela coisa toda, né? Parabéns à Loki Como é que é o nome da noite? Romana Romana A Loki Romana Parabéns pra vocês aí, viu? Linda, linda Bom, a... Vai começar a falar Sua dívida? Vai Dívida Eu ia falar dívida Dívida Sua diva Aliás, ah... Você sabe que o Loares é apaixonado E Marília Mendonça Maria Mendonça Ah, ela é maravilhosa Que voz Ela que não dá moral pra mim O que você vai falar da Marília? Olha lá A Marília se enganou E se enganou feio Como se enganou? Ela acha que é só ela Que ganha dinheiro Falando de chifre Cantando a mágoa dos outros Marília Mendonça se surpreendeu Com essa notícia aí, Lopes E eu achando que eu lucrava com chifre O que que é isso? O que que acontece? O CEO da Amazon Um dos caras mais ricos do mundo Que tem uma fortuna avaliada Em 140 bilhões de dólares Foi pego traindo a esposa Ele é o mais rico Foi pego traindo a esposa E aí... Com a melhor amiga? Com a melhor amiga E aí tem que dividir a fortuna dele Com a Eza agora Vai separar E vai dividir a fortuna De 140 bilhões Ou seja... Eu acho que é pouco Tinha que ser menos da metade pra ele 140 bilhões de reais Vai dividir com... Vai dividir com a Eza Mas aí você sabe o que acontece, né? Essa empresa, ela vive de ações Nas bolsas de valores Aí uma notícia dessa Derruba as bolsas lá embaixo Aí 140 bilhões Ou não Ou não A notícia dessa Que vai tipo assim A mulherada vai ser... Não, a mulher vai tomar metade A Marília Mendonça A Marília Mendonça Ela publicou, né? Compartilhou aí Na rede social No Twitter dela Ela que vive lá no Twitter Volta e meia Ela solta umas lá no Twitter É uma das pessoas Ali 140 bilhões de dólares É, dólares Isso Ela é uma das pessoas mais ativas Uma das artistas que mais Fica ali movimentando o Twitter e tudo mais Não perdeu tempo Publicou essa reportagem E disse, ó Ela achando que só ela lucrava com o chifre Ou seja A ex-mulher aí do CEO Ela vai lucrar a metade da fortuna dela É a Mackenzie Bezos Esse chifre caro Esse chifre é caro Esse chifre é caro Saiu Esse saiu caro Falando em Marília Mendonça Eu fui deixar um recado Pra minha amiga Daniela Neder Que é odontóloga Que eu queria falar com ela A secretária falou Não, ela não pode Agora que ela tá atendendo a Marília Mendonça Oi, ó Marília Mendonça é uma dentista agora Uai Beijo E você vai na mesma dentista Que é Marília Mendonça? A Daniela Neder é minha amiga de infância Ela é de Criciá E você vai na mesma dentista Que é Marília Mendonça? Pois é, gente Olha Coincidência Daniela, ó Beijo pra você, tá? Beijo, Dani Cuida bem da Marília Ah, minha Não pode mais tarde, não Sabe que o Henrique do Henrique Júlio O Henrique vai dar mais tarde Olha, gente A gente Tem que encontrar com esse povo aí, né? Esse meu amigo é muito badalado, é muito entrosado Esse povo de Criciá é muito abusado, né? É um entrosamento, esse Lóris Ó, vamos fazer o seguinte Monique, o que você se arrepende dessas participações suas em reality, essas polêmicas, essa coisa toda? O que você fala assim, se fosse hoje, eu não faria? Olha, eu não arrependo de nada Porque eu fui exatamente o que eu sou lá dentro Nada, nada Eu entrei, assim, eu nunca tinha participado de um reality dessa dimensão Eu participei do Marcos Mion, né? Mas, é... Lá era gravado Você foi expulsa na casa? É, porque lá a eliminação é assim, fala que é expulsa É... E é entre os participantes, não tem essa interação com o público E assim, a Fazenda, eu fiquei três meses, né? E eu era menos experiente Todo mundo já tinha participado de reality Ou já era famoso Então, assim, eu fui totalmente inexperiente E fui exatamente o que eu sou Tipo, com erros, acertos, mas o que eu sou Então você não se arrepende de nada? Não A não ser, tipo assim, da minha briga com o Marcos Que eu me arrependi, mas pedi perdão Mas eu acho que tinha que ter acontecido isso, entendeu? Entendi Agora, o seguinte Ela ainda tem segredo pra guardar? Não, não Eu não tenho segredo nenhum, gente Não, não Não, a fulana que nós vamos falar A Bruninha? Não avisamos, né? A Bruninha, gente Bruninha, você falou a Bruna Marquezine Bruna Marquezine E ela tá mostrando que tá podendo Mesmo depois de ter terminado com o Neymar Que não é amigo da Munique Já comentou Eu não sei não Onde que as pessoas tiram umas coisas dessas? Ah, não sei Na internet a gente acha muita coisa Mentira Não, mas você já viu a foto? Gente, eu tô lá do lado de lá Mas foi o destaque da foto Vamos concordar Tem o Neymar no meio O povo repercute Tudo que... Mundialmente lacrando Foi um negócio Você se assustou? Ué, levei um susto Eu nem conheço Eu nem conheço a pessoa Falei, oi, tudo bem Às vezes que eu vi Nem conheço Agora, o que você vai falar de Bruna Marquezine? A Bruna Marquezine gravou um tutorial de maquiagem O que é um tutorial pra quem não sabe? Aqueles vídeos ensinando como é que faz a maquiagem O blush O passo a passo Lá, o, né, amiga O rímel, o delineador Tudo Pra revista Vogue americana Maravilhosa Ó, não é? Rihanna, Kylie Jenner É, quem mais que gravou pra essa? Gretchen A própria Kim Kardashian já gravou Esse tipo de tutorial pra Vogue E foi a vez de Bruninha Todo em inglês Aquele inglês maravilhoso Que não é, mal sabe falar o português Bruninha gravou um tutorial em inglês Que vê, solta o vídeo aí Que a revista fez questão de divulgar O próximo vídeo é da Bruna Marquezine Uau! Oi, galera Isso é Bruna E eu vou fazer o meu make-up Ok, vocês Paola Ela está amando isso Para aqueles que não sabem quem é Paola Ela é uma personagem Que vive dentro de mim E ela é uma blogger Ela é como uma instagramer Eu só posso fazer Paola em português Oi, meninas Tudo bom? Estou aqui fazendo a minha maquiagem pra Vogue Essa é a Paola, viu? É, eu não sei Como sim? O que que acontece? A Bruna tem um alter ego chamado Paola Ela tem um personagem É, que é tipo um personagem dela E aí ela brinca Sempre que ela fala alguma coisa Ela brinca que essa personagem dela Vem à tona Aí ela brinca Aí ela incorpora uma personagem Isso, ela incorpora uma personagem E ela não perdeu tempo Durante a gravação do tutorial Ela brincou com essa personagem Falou o tipo de maquiagem que ela usa Ela até contou que ela estava Acho que ela tinha acabado de chegar da praia Que ela passou agora as festas de fim de ano Lá em Fernando de Noronha Então ela falou, explicou Diz que não gosta muito de maquiagem Até porque a mãe dela não gosta de maquiagem Nunca incentivou ela a usar muita maquiagem Ela não tem irmã mais velha Então também não é essa questão de ficar se inspirando Agora, pega uma menina tipo a Bruna Bruna, Monique, né, pra falar de Belém É coisa mais fácil, tu muda Que saudade Eu quero vir pegar um dragão e falar assim Agora você vai fazer alguma coisa e vai Eu queria ver um tutorial com um dragão, né Olha, mas tem, viu Tem, tem Mas muda mesmo? Muda Até com cobra Vou lançar um Muda, não Não precisa trazer a próxima notícia Se você tivesse que fazer isso que a Bruna faz De ter um alter ego, uma personagem ali Qual seria o perfil dessa personagem sua? Se você pudesse interpretar outra pessoa no meio de uma... Uma perua, bem perua E você, Cristal? Isso eu gostei Ai, não sei Nunca pensei nisso Você, Nini? Ai, eu faria uma sogra Que tem só o veneno maledno Eu acho que eu faria assim Uma mulher bem daquelas... Barraqueiras Barraqueiras Sabe, mandar ir pra aquele lugar Eu acho que eu seria uma pessoa assim Agora, vamos fazer assim Vamos falar de um ator Ivete Vamos falar da Ivete Sangalo, né Primeiro Vamos falar de Ivete Sangalo Que foi se apresentar lá no Florida Cup Isso aqui aproveitou pra se divertir Nos parques de Orlando E o marido da Ivete, o Daniel Caldi Não perdeu tempo E filmou a reação da cantora ali Andando numa montanha russa Solta o vídeo Gente, eu não consigo Nossa Não tirou o óculos Eu fiquei precisando com o óculos Ele tá pleno Gente, eu tô impactada Ó, a legenda dele foi assim, ó Brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira Ele até, tipo, zoando a reação da Ivete Mas ele tá tranquilo demais Pois é Ele tá... Gente, ele tá parecendo um mutirama, não tá? Aí a Ivete Melhor de todos Ela tá fechando o olho, tadinha Eu falo que eu não tenho... Eu acho que eu não teria parado de uma montanha russa Mas na Disney eu iria só porque eu estaria lá Pois eu fui, menina Fui com o Rafa Eduardo Não sabia quem que era mais... Mais cabeloso Louca Não fomos em uma montanha russa Não foi? A gente só ia naqueles brinquedinhos 3D Ah, não, você tá brincando Grincando, louco Eu ia passar mal Eu não consigo, gente Não tem estrutura Lá na Disney Não faz nessas que dá pirueta assim? Não fui, você acredita? Não consegui Vá na próxima ponte pra gente Você gosta de dança? Eu sou péssima Não, eu gosto de funk Com esse cor funk Eu gosto Mas não é bom de coreografia, nada disso Não, eu sou péssima Nossa, a lei Você mergulhou Essa é o lançamento Hoje o Alê só tá na vertida Mas a Sheila Carvalho Fez questão de compartilhar O ensaio da banda Parangolé Que agora Salvador, né? A Bahia já tá no clima do carnaval Passou o Réveillon Já tá em clima de carnaval Então as bandas Os grupos de axé Começam a fazer os ensaios oficiais O primeiro ensaio do Parangolé Teve a Sheila Carvalho Participando e fazendo aquela coreografia Já ficou tradicional Que o Tony Salles Pula e abre as pernas Teve Jerry Smith E Felipe Araújo Solta o vídeo Esse que ela tá dançando Gente, que casal é esse? Esse eu tô de Salles? Sim O maridão dela Olha o Jerry Ai, meu sonho é saber dançar Me ensina a Sheila A merda Jerry Smith Jerry Smith E essa calça discreta, gente? Colada, né? Nossa, gente Jerry Smith dançando É pior que eu Isso, Lóris Olha o Felipe Araújo Agora, Monique Vamos chegar a uma conclusão Num ensaio de, sei lá Parangolé, harmonia Dessas bandas baianas A gente não precisa nem saber dançar, né? Não, é muito bom É só deixar o ritmo levar O swing Funk E o que você vai fazer no Carnaval esse ano? Pra onde você vai? Já tem indo? Ah, Salvador Salvador e Rio, né? Vai pra lá mesmo? Você vai ensinar em alguma escola? Tem alguma coisa planejada? Não, eu não faço É só se divertir mesmo Eu não Igual eu falei Eu não sei dançar, gente Sheila me ensina Gente, tem alguém aí que quer ensinar a Monique a dançar? Não vai faltar professor É, não vai faltar professor pra você Não vai faltar professor pra você Pra mim eu já pedi isso aqui e não apareceu ninguém Então vamos fazer o seguinte Professor Eu te ensino, Lolo Ensina o Lolo a dançar Se aparecer um professor, você vai ter que ir E a gente vai filmar E aí a Monique vai junto Vai o Lolo a dançar E a Monique Com esse corpo escultural Taroni, grava isso aí Depois o programa tá no YouTube Mas anota aí, ó Nós queremos um professor bom de dança Que vai ensinar uma coreografia de alguma música do momento Pra Olo a Ares e pra Monique A gente vai fazer uma matéria Ok, Taroni, Zeca Como se eu mandasse alguma coisa Vamos mudar de assunto Não, mas você corre do assunto Olha a música Que música boa pro Lolo dançar Solta ali Combinado Acho que roubaram a maleta das músicas modernas do Alê Ele só tá com as coisas antigas Ele tá no vinil Ele tá no vinil Na vida cassete Na vida cassete Vamos fazer o seguinte Vamos Além da gente, né Todos os dias aqui A partir das 11h50 Deixa eu falar sério Deixa eu falar sério Vem cá agora comigo Vem cá Tira a música aí Vamos falar sério agora Além do balanço geral Começa às 11h50 todos os dias Você pode ficar bem informado A partir ali das 6h da manhã Que começa a nossa programação Tem direta redação com o Marcelo Vidal E tem também o Goiás no Ar com a Manuela Queiroz Aliás, a Manu tem um recado pra gente Tem um recado, vamos ver? Olha, eu estou aqui pra avisar você E pra te convidar, telespectador Pra acompanhar o Goiás no Ar de amanhã Que você vai ver que na contramão De tantos procedimentos estéticos Que estão até deformando alguns pacientes Aquele velho e antigo hábito Da drenagem linfática Da massagem modeladora Está com tudo, viu? E ainda a moda dos bores Eu estou usando um, viu? É confortável Você fica bonita e na moda Você vai ver tudinho amanhã no Goiás no Ar A partir das 7h30 da manhã Eu espero você Está aí, Manu A partir das 7h30 da manhã Tem o Goiás no Ar com a Manuela Queiroz Antes tem o Marcelo Vidal Com direta redação Agora, a Manu também é daquela, né? Que não precisa fazer nada, né? Já é bonita Já nasce assim Né? Oi, Manuela Ali é bonita Você é daquela que fica relembrando o ex ou não? Eu não Passou, passou Já era Bola pra frente Bola pra frente O Antônio passou na sua vida? Passou? Gente Não, passou A gente é amigo Adoro ele Você é amigo de ex? Eu sou amiga dele A gente era amigo antes de namorar Mentira Terminamos assim Mas... Ah, gente Ah, não sei Terminamos, continuamos a amizade, gente Mas essa fulaninha aqui, ó Ah Não, nessa aí não Ah, nessa aí não? Não, não Essa é a Manica Essa é a Manica Essa aí, ó Essa Essa aí É porque assim Nem com os óculos eu tô enxergando Essa aí, o que eu tô feio Essa aí, relembrou essa história 12 anos depois? Relembrou Uma foto recente O que que acontece? Relembrou, né? Ela deu uma entrevista e falou assim Algo muito rápido também Não ficou prolongando o assunto, não Mas ela disse que o... No relacionamento que ela teve com o Belo Que há 12 anos chegou ao fim Ela disse que foi um período de aprendizado pra ela Que tudo que aconteceu Que o Belo foi preso De ela ir visitar ele Ela tirou como um aprendizado Porque segundo ela Isso serviu pra fortalecer Fala o que tirava força de onde eu não sabia que tinha É nesse momento que você se descobre Que você sente que é capaz Ou seja Eu entendi que do relacionamento com o Belo Eu só levo esse momento Só levo esse aprendizado Que eu aprendi a ser forte Que eu aprendi a superar as coisas Você não sobrou nada mais Nessa toagem não sobrou mais Nem dinheiro, nada Nada, nada, nada Até porque eu acho que o Belo não tinha dinheiro na época Inclusive o tempo fez bem Tanto pra Viviane quanto pra Belo O dinheiro também fez bem Mas foi esse assim Esse breve Essa breve lembrança Que a Viviane teve do Belo Até porque a gente sabe que Viviane não costuma falar muito de Belo Belo não fala de Viviane Graciane evita também Falar ali Já falaram que não tem aquela Ixi, aquela coisa assim Mas a gente sabe que se evita Então a Viviane só deu essa declaração O tempo foi bom pra ela Que ela deu uma melhorada Que isso Gente, ela tá tão linda Não só o tempo O dinheiro também ajuda Monique, o dinheiro ajuda O Rica Vírus O Rica Vírus ajuda Não ajuda Nossa, eu vou Eu não sei Eu não sei Eu não tô sabendo ainda Paga, paga Mas ajuda, gente Pega Pelo menos Pelo menos trabalhando muito Você tá, né? Ganhando muito dinheiro Graças a Deus Não, não posso reclamar Instagram Cheio de seguidores e fãs Uma ponte aérea Goiânia-São Paulo É, agora eu tô ficando muito aqui e lá Tem casa aqui e lá Graças a Deus Porque aqui minha família é daqui, né? E eu sou de Anápolis Tá ganhando dinheiro, né? Trabalhando muito Tá ganhando dinheiro Ainda bem, né? Vai nessa, viu? Sim Tem que aproveitar Agora o seguinte Quem tá no hospital? O Maluma Assustou os fãs dele Ontem quando ele postou uma foto No gol Deitado No gol Deitado numa cama E aí muita gente especulou O que aconteceu com o Maluma Sendo que no dia anterior Ele tava bem Comemorando o aniversário Da namorada e tudo mais E aí a Paola Espanha Que é a pessoa que toma conta Das redes sociais do Maluma Explicou o seguinte Que ele fez uma cirurgia no joelho Por conta de rupturas do ligamento Ele fez essa cirurgia ontem Ela disse que ele já adiou Essa cirurgia por mais de um ano Por conta dos compromissos dele Das turnês Que o ano de 2018 Foi muito agitado Só que agora não teve como fugir Teve que realizar essa cirurgia mesmo E foi ontem Mas que em fevereiro Ele já vai tá pronto pra cantar Pra lançar novo single Novas músicas Então E que foi tudo bem Que o Maluma tá belezinha Foi só realmente aí A Anitta ligou pra ele ou não? Boa Mas deve ter ligado, né? Muy amigos Né? Anitta, Maluma, Muy amigos Pelo menos já foram Aí depois do La Voz Voltaram a ser amigos Voltaram a ter contato Os égros que estão amiguinhos São, são bem amigos Próximos E aí em fevereiro O Maluma já tá de volta Foi só mesmo ali O ligamento de sua vida E aí em primeiro lugar Justamente E aí 2018 foi um ano muito bom pra Maluma Os compromissos profissionais Agora só que no cabelo dele Parece que tá com aquela oxigenada barata Tá Ele tá meio esquisito, né? Põe a foto lá Parece que descoloriu o cabelo Misturando água oxigenada Blonde Ainda pegou o sol aí Com blonde, tá vendo? É, parece Cadê aquela foto dele loiro lá? Cadê? Tem uma foto que ele tá loiro Que vai passando Essa aí, ó Parece que comprou aquela água oxigenada baratinha Lá no mercadinho Vencida Ele pintou e volou na piscina, Laura Você pintou cabelo de rosa esses dias? Faz um tempinho Mas você tinha vontade mesmo de pintar o cabelo? Não, mas aquilo lá foi É uma tinta que sai Ela vai saindo É de papel? Não, não é de papel Não é de papel crepom, não? É uma tinta E eu experimentei Eu falei, ah, vamos Gostou, não? Ah, acho que não é pra mim, não, gente Não fiquei muito bem, não Fiquei só umas três semanas com o cabelo Aí já saiu Ficou estiloso Aí não vai saindo Ficou discreta Ficou bem basiquinha Hashtag bem basiquinha Ó Nossa, queridíssima Mayara Tava lá na... Onde que eu falei que eu tava? Tava na Califórnia, né? Que ela tava curtindo uns dias de folga Já voltou Só que tá curtindo dias de descanso também Ah, uma amiga minha Se cruzou com ela em Morrinhos Aí ela na fazenda aí, ó Na fazenda É, a fazenda dela lá em Morrinhos Curtindo Diz que não tava com cara de boas amigas, não Por quê? Por que será? Pois é, uma amiga minha Se que passou por ela Encontrou com ela Alguma coisa assim Vai em Morrinhos Passar por mim Se você passar por mim na rua Em qualquer lugar Você vai falar assim Nossa, Cristal Brigou com Deus e o mundo Porque eu ando de cara fechada Eu também não Eu ando de cara fechada Eu ando de cara fechada Eu ando de cara fechada Sistemática, séria Eu gosto de estar com o melhor humor da vida Eu ando de cara fechada Ah, ela tem fazenda lá em Morrinhos Tem fazenda e tá lá curtindo Ah, foi linda Agora que eu liguei Com os amigos Eu falei, ela tá lá em Morrinhos na fazenda Ah, ela tava de ressaca Fica disso aí, ó Solta o vídeo Quem tá agarrando lá atrás? Olha o casal de amigo dela Sabe com quem que é Ela é que não agressou Olha Mas ela também Olha o Zá Zamei Ixi, tava cheio lá Que vista Gente, o Neymar ali? Não, apareceu É parecendo o Eurico ali atrás, gente O André Será que a família dela do Tocantins ou não? Ah, tem cara de ser que as amigas das antigas Sabe os amigos que enfrentavam os perrengues Enfrentavam os perrengues quando não faziam sucesso Eu acho que os amigos das antigas foram curtindo Você quer ver eu descobrir? Galera, me conta quem são esses amigos aí, ó Vai lá no meu direct no Instagram e me conta quem são esses amigos aí Nomes e quem são? Nomes, interesses, conto os arroba Aparece aí, por favor, conta pra gente Eu sei que é uma fazendinha maravilhosa Lida Agora eu vou contar um babado pra vocês Deixa eu achar aqui a foto Amado, Lulu Duvido que você tenha peça nini Tá invocada hoje Obrigada Maravilhosa Agora não É um nudes Também é um nudes? Pode ser considerado nudes Pode Até então, essa, até semana passada mais ou menos Essa seria a foto mais curtida do Instagram Com mais de 18 milhões de curtidas Porém, a foto de um ovo se tornou a foto mais curtida Ovo? Ovo Ovo A foto de um ovo é a foto mais curtida Põe a foto Põe a foto primeiro Põe a foto primeiro Que a foto de um ovo se tornou a foto mais curtida do Instagram E a própria Kylie Jenner É, zoou o ovo Quer ver? Solta o vídeo já Porque ela foi zoar essa foto quebrando um ovo no asfalto Quer ver? Solta o vídeo aí Mas a foto é dela Não, era a dela A mais curtida Dela com a filha Aí ela foi zoar a foto do ovo quebrando o ovo no asfalto Tipo, ah, 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 ah Então é a foto do ovo, né? Me ultrapassou Só que agora a foto de um ovo Simplesmente um ovo Se tornou a foto mais curtida Com mais de 29 milhões de curtidas E mais... 30 milhões já tá, né? Já E mais de 1 milhão e 200 mil comentários É o arroba... Cadê? Arroba World Record Egg É um Instagram Um cara criou um Instagram e falou assim Eu vou simplesmente ter a foto mais curtida do Instagram Vamos lá, gente Fez uma campanha E acabou se tornando a foto mais curtida do Instagram Vamos botar lá na... Foto de um ovo Vamos botar lá na... Na... Maiara, né? Isso O casal... Tem um casal lá e o irmão É o cunhado dela Os morenos lá, né? Tem um irmão e um cunhado Um que tá lá dentro é o segurança E o outro cuida do camarim da Maiara Só gente que convive com ela Que conhece bem a menina Tá certíssima, amiga Bem que você tá bom, hein? Que é suprir tudo Mas fala que é o Michel Morissa Ai, ai Quem é o famoso que deu uma tesourada na... Na pensão, não No... Na mesada Na mesada Do filho Põe aí na tela pra gente aí Esse famoso Ele cortou a mesada do filho E tem um motivo pra ele ter cortado a mesada do filho Já, já eu te conto Que motivo é esse E quem é esse famoso? Quem será, meu Deus? É o seguinte Quer saber quem é esse famoso? Daqui a pouco a gente volta Com o Cristal, o Nini e a Monique também aqui Falando sobre muitas coisas ainda Tem muita gente aqui, ó Te mandando quem são as pessoas Tinha mais pessoas lá Tinha mais pessoas lá, né? Mas eu vou contar Quem mais tava com a Maiara naquela banheira Naquela... Ah, é uma piscina suspensa? É É? É Eu acho que tem gente mandando Que tava lá naquela piscina Tem detalhes de paz aqui na história Bringado pela audiência Mas eu te conto daqui a pouco, viu? Agora sim Bispo, boa tarde Boa tarde, Dolores Deus abençoe E a todos aí do Balanço Geral Vamos orar daqui a pouco Quem quiser Prepara o copo com água Para esse momento da fé Esse momento de oração A Esther foi curada da depressão E ela esteve comigo aqui Na sexta-feira Ao meio-dia Contando esse testemunho Olha só Qual seu nome? Esther Você foi curada da depressão? Curada da depressão Eu tinha depressão desde os nove anos de idade Que eu relacionava a perda da morte da minha mãe Então eu convivi Eu fui escrava dessa doença Durante a minha vida toda Eu tinha o desejo de morrer Eu não tinha motivo pra viver E por causa disso Eu tomava medicamentos Fazia uso de medicamentos controlados Como quetiapina Sertalina Alentos E essa depressão começou Depois da morte da sua mãe? Depois da morte da minha mãe Você veio hoje aqui contar Que você foi curada Foi liberta da depressão? Fui liberta Quase 18 anos Depois Vivendo Depois de três tentativas de suicídio Eu não pensava só Eu tentei três vezes O suicídio Você tentou o suicídio como? Aos 12 anos foi o meu primeiro suicídio Eu tomei medicamentos Aos 16 Mais medicamentos E aos 24 Eu ia jogar o meu carro Na mureta da BR Eu já tinha o meu carro E naquele dia Eu estava decidida A jogar esse carro Nessa mureta Só que Deus não permitiu Não permitiu E uma criança Amiga Desceu do carro Do pai dela E veio até o meu carro Estava sozinha no meu carro Eu ia sozinha Então Eu não poderia tirar a minha vida Com uma criança do meu lado Então aquilo ali Me cessou Eu não Segui Com essa minha intenção Foi assim que você chegou na Universal? Quatro anos depois disso Eu cheguei aqui na Universal A convite da minha irmã Que ela é obreira Aqui na igreja E eu cheguei aqui O que você fez? Qual foi o remédio? Quanto que você pagou Para ser curada aqui da depressão? Não paguei nada O que eu fiz Foi obedecer a palavra As instruções Do homem de Deus Que estava aqui no altar Eu me lancei Eu me entreguei Eu descobri Que eu pensava Que a minha doença Era biológica E ela não era Ela era espiritual Então a partir do momento Em que eu descobri isso Eu aprendi a usar a minha fé Usando a minha fé Eu alcancei a minha libertação Quanto tempo que você está curada? Foi recente agora Foi dia 23 do 11 Agora em novembro Do ano passado Desde então Eu não faço uso Mas eu tomava quatro tipos de medicamento Tinha dia que eu dobrava a dose Para dormir Ainda não dormia Então desde então Eu não tomo nenhum Eu durmo em paz Eu vivo em paz Eu tenho alegria Eu sou uma pessoa feliz E eu sou curada da depressão E eu pensava que nunca Ia parar de tomar remédio Que eu nunca ia ser curada E ia morrer Com essa doença Milagre Deus abençoe você Sexta-feira agora Ao meio-dia Nós vamos começar Esta reunião de cura Da depressão Você tem depressão? Ou tem alguém que você conhece Que sofre com depressão? Traga essa pessoa Sexta-feira, meio-dia Aqui na Universal Nós vamos realizar A oração Da cura Para a depressão Vamos falar com Deus É momento de oração É momento de oração Vamos falar com Deus Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Consagra a água Que estas pessoas prepararam Que esta água se transforme No remédio Remédio espiritual Abençoa as famílias Abençoa essa mãe Que ora pelo filho Estas pessoas Que acompanham Aqui no Balanço Geral Esta oração E pedem ajuda Ao Senhor Atende, meu Deus O pedido Dessas pessoas Eu já entrego Todas elas Em Tuas mãos E creio Na resposta Dessa oração Amém E graças a Deus Graças a Deus Bebam da água consagrada E sejam abençoados Jesus Por amor Se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus Por amor Se você quer mais informações Sobre a cura da depressão Nós temos esse WhatsApp aqui Ele é exclusivo Para pessoas que sofrem com depressão Quer ajuda? Entre em contato conosco Deus abençoe a todos E não se esqueça Depressão Tem cura Obrigado Bispo De volta aqui Com o Balanço Geral Com a Monique Com a Margo Com a Cristal E a Cobra Lini Eu quero saber Quem é o famoso Que deu uma tesourada Na mesada do filho Revela aí Dudu Faz a mágica Por quê? Bem no pinim-pim-pim Fala Quem é? Sabadão Cortou a mesada do Yud Não foi a pensão Foi a mesada Foi a mesada Solta o vídeo Por que o Wesley Zafadão Cortou a mesada do Yud Que ele mesmo fez questão de contar Mas de quê? Travou o vídeo É o seguinte Sabe aquele slime Aquela massinha Que as crianças brincam? Segundo o Wesley Zafadão O Yud Estava gastando Toda a mesada dele Que era 10 reais Por semana É caro aquilo Tem que comprar uns ingredientes Comprando slime Aí ele ainda brinca E fala assim Ó Você está gastando muito dinheiro Aí o Yud Ainda fala assim No fundo do vídeo Ainda nem quebrei Meu cofrinho Alguma coisa assim Aí ele fala assim Pois é Agora cortou a mesada Porque seria muito caro Vamos vender slime Para ver se entra dinheiro Porque só está saindo Por isso o Wesley Zafadão Explicou Eu nem quebrei meu cofrinho Ó Solta o vídeo Quer ver? Solta o vídeo Solta Bom gente Fazer esses stories aqui agora Porque Queria saber Quem foi o abençoado Que inventou esses slimes Eu gente Porque esse negócio Gasta dinheiro demais 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 O Yud Tem bom tempo Que não ganha mesada Era 10 reais por semana Cortei Porque também gasta muito Com slime Viu Yud Depois dessa vamos embora Monique queria agradecer Sua participação Obrigado Eu que quero agradecer Foi uma honra Muito obrigada Obrigado ter participado Boa sorte para você Tá bom? Obrigada Tchau Cristal Tchau Lá Tchau Nini Tchau Goiás Obrigado pela audiência Um beijo Goiás Até amanhã Tchau gente Até amanhã Até amanhã